A Cruz termina sua explicação e respira rapidamente. O laboratório cai em silêncio. Eu troco olhares com a Cruz e o Daro. Eu olho para Mayuri, mas a expressão dela é vazia. Acho que foi complicado demais para ela. Então... Eu limpo a minha garganta. É hora de perguntar a pergunta de um milhão de dólares. O que nós vamos fazer com isso? Fazer com o que? A máquina de saldo tempo é óbvio. O que nós vamos fazer com ela? Dessa vez minha assistente não tem nada a dizer. Eu já sei que ela teme que nós tenhamos criado um monstro. Justamente, eu sinto mesmo. Depois de um momento, a Cruz finalmente fala. Isso é muito para nós lidarmos, sem dúvida. A forma mais segura seria entregar para o governo, para pesquisas profissionais. Eu posso dizer que ela não está feliz por ter chegado a essa conclusão. Ela, obviamente, preferiria experimentar com essa tecnologia. Não é a primeira máquina do tempo da humanidade. Nós finalmente demos o primeiro passo em direção ao território divino. Tenho certeza que nações do mundo inteiro pagaram milhões apenas para dar uma pequena olhada na nossa máquina. As possibilidades que ela representa são ilimitadas. É, me parece real. O Mayushi não entende isso. É, isso é porque você não trabalhou nele, Mayushi. Ah, certo. Ah, e quando você acabe? Eu quero dizer você, não o Hoon e Kyoma. Eu concordo com a Cruz que a máquina do Sol do Tempo é perigosa. Por outro lado... Eu quero fazer experimentos. Eu digo os meus verdadeiros sentimentos. Mas ainda há perguntas que precisamos responder. Esse é o território desconhecido. Não apenas para nós, mas para toda a humanidade. Quem vai saltar no tempo? Eu olho para cada lab man, um por um. O Dara rapidamente afasta o olhar. A Mayuri está sem expressão. O Cruz do... Me olho de volta. É difícil escolher. Eu passo. Nenhuma única pessoa que quer ter a honra de ser o primeiro virgente no tempo. Todos com esse saldo da Mayuri são provavelmente pensando que poderia dar errado. E o seu salto do tempo falha? Ah, isso salta é o... É o seu lar. Ah, não é como a máquina do tempo da Serna. A possibilidade de se tornar um Jellyman é zero. Essa máquina envia informações, não uma coisa real. Não deixe sua preconcebção influenciada na sua decisão. Você pode dizer que é como recortar e colar o seu cérebro. Não é assim. Na verdade, é mais como copiar e colar. São apenas memórias. O original não é apagado. Este é um exemplo bem fácil de entender. Mas esse não é o problema. O tempo fluindo em uma linha reta do passado para o futuro. Ao menos é assim que a maioria dos seres humanos pensa. Isso levanta diversas questões. E se houver erro em algum lugar, os próprios dados se identificarem? Minhas memórias seriam substituídas por dados danificados. Em outras palavras, dados cheios de buracos. Uma hora depois, nós chegamos novamente no presente. Nesse momento, um homem que enviou as memórias de uma semana para o passado e o atual eu entram em conflito no meu cérebro. Que informação sobrevive? Se você pensar, uma hora depois de uma vez que a cópia foi enviado, a cópia também mudou. Ah, logicamente, o presente deve ser alterado assim que as memórias foram enviadas ao passado. O eu atual em conflito desaparece, então. Isso é, ou seja, não é uma cópia e colaboração. Ah, então não é bem um cópia e colaboração, né? Não sei. Ainda que a gente tem um tempo que já tinha feito o tempo em conflito. Eu não sei, ninguém nunca experimentou viajar no tempo antes. É um bom ponto. O mundo é construído no final da década. Ah, quando nós vivemos em D-Mei, o mundo é reconstruído baseado na mudança que fizemos no passado. No entanto, eu sou o único ciente disso. Nós não sabemos o que acontece quando você salta no tempo. Ah, se for a interpretação de muitos mundos, como o Titor disse, Então, no instante que você pular no tempo, ele cria duas possibilidades. Uma onde você saltou no tempo, e uma onde você voltou no tempo na mesma linha do tempo. É claro, deve também haver uma linha do tempo onde o atual você não desaparece. Isso provavelmente corresponderia com o presente que estamos vivenciando agora. Mas isso apenas é a interpretação de muitos mundos for verdade. Você... Titor não acredita que você não acreditava que o Titor disse. Eu estou falando hipoteticamente. Titor não importa agora. Se for a interpretação de Copenhague... Então, todas as possibilidades se propagam através do espaço como uma função de onda. Quando o estado em particular é observado, os estados restantes colapsam em esse estado afixado. Mas a observação precisa é impossível. O que é pesquisar foi um problema. O outro é quem é observador nesse caso. É o terceiro? Eu ou Mayushi... Você não seria uma terceira pessoa, como eu ou Mayushi? E ela está perdida nessa explicação toda. Não é necessário ser eu, pode ser mais alguém, pode até mesmo ser Deus. Eu tenho experiências pessoais com o Red Steiner, se o Red Steiner for o tipo de poder que eu acho que é, então o modelo da linha do tempo está correto. No final nós chegamos à pergunta de onde está sua consciência? Essa máquina do tempo apenas envia memórias, isso eu garanto. O presente já não seria reconstruído no momento de diferença? Ocarin é o que acontece com o Red Steiner do Ocarin, não é? Isso faz sentido quando se trata dos e-mails. Quando enviamos um e-mail, nós estamos somente interferindo nos eventos do passado. Mas o Time Leap é... É uma coisa que se envia a sua lembrança e envia a sua lembrança. É uma coisa que se envia a sua lembrança. Mas o salto-tempo é diferente. Tudo que você faz é enviar suas memórias para o passado. O que não é a mesma coisa de enviar um e-mail com um objetivo definido. Se o meu e-mail de repente se lembrar de uma hora no futuro vai de fato mudar o passado. Isso é algo que nós não podemos saber até acontecer. Eu estou ficando confuso. Todos estamos. Só queremos ver o que vai acontecer. Não é uma área do culto, não é? Não é uma área do culto. É uma coisa que você está falando sobre a alma. Parece até que estamos falando da alma. Essa não é uma pergunta religiosa. Espera. Vocês estão me enganando. Uma hora não é o tempo suficiente para você mudar a personalidade. Você deve ser a mesma pessoa de uma hora atrás que você é agora. A única diferença é que você vai ter uma hora extra de memória. Como você pode ter certeza? Eu não tenho certeza. Mas... Eu não tenho certeza. Ninguém tentou isso antes. Estamos fazendo apenas teorias em cima de coisas que nunca aconteceram. A discussão não está chegando a lugar nenhum. A personalidade e a consciência não podem ser certamente definidas. Então é difícil imaginar o que pode acontecer. No final... Onde? Qual deles é? É... Eu não sei. O que eu disse aqui é que não é um fato de pensar tudo. Tudo é um desespero. Então... Nós não sabemos. Nós podemos argumentar as teorias que quisermos, mas no final nós podemos... Só podemos... O que é isso? 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 As opções científicas e filósofas que têm perdurado por séculos. Nós não vamos saber até tentar. Tudo se resume a isso. Pra piorar tudo... O indivíduo deve se preparar para o risco de não ficar a sua psique. A Curisul, Dara e eu não dizemos mais nada. Nós não podemos resolver esse problema. Este é o nosso limite como cientistas. Mas nós... Não já conquistamos o suficiente. A Máquina de Salto do Tempo por si só vale um prêmio Nobel. Nós podemos vender a tecnologia por bilhões se quisermos. E se formos a público com a Máquina de Salto do Tempo, nós podemos destruir o monopólio da Zern e a tecnologia de inveja no tempo. Isso é o suficiente. Tem que ser. Ih, acho que ela quer ser a cobaia, hein? Ei! A Mayuri tem observado a nossa discussão sem entender. Abre a boca para falar. Eu tenho uma ideia. Porque nós tentamos fazer uma banana saltar no tempo, a gente. Acho que ela não entendeu. Ah, Mayuri. A banana não tem cérebro como pessoas. Ah, então você precisa de um cérebro. Ah, não diga. Sério que precisamos de cérebro? A Mayuri nunca muda. A atmosfera no quarto fica um pouco mais tranquila. Não vamos experimentar. A máquina de time leap vai ter uma pesquisa de pesquisa. É, vamos confiar a máquina de Salto do Tempo para uma instituição de pesquisa adequada. Então vamos anunciá-la para o mundo. Graças à mudança no clima no quarto, eu finalmente consigo dizer que eu estava na minha mente. Nem a Cruz nem o Dário contestam. Não vou deixar o tempo. Não vou deixar o tempo. Não vou deixar o tempo. Obrigado.